Coronel Amerino por terra, Capitão Osias pelo ar e Tenente Melquisedeque por mar. Eles estavam entre os 25 mil pracinhas que lutaram contra os países do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Os três fizeram parte da Força Expedicionária Brasileira, a única tropa latino-americana a lutar contra os regimes fascistas. E se encontraram na exibição do filme A Estrada 47 no Cine Odeon. Perder a vida. O coronel Amerino embarcou para a Itália com 23 anos. De lá pra cá, uma coisa não mudou. O amor por dona Neuza. Os dois estão juntos há mais de 70 anos. Vocês trocavam cartas? Cartas, muito bonitas. Chegava às vezes com um pouco de atraso, porque o correio demorava, mas o intercâmbio foi feito. Só que ela se surpreendeu em eu chegar inteiro. Amerino lembra da guerra com um sorriso, algo impensável na época. O alívio é sinal do desfecho vitorioso de uma história que teve o improviso como regra. Não estávamos inteiramente preparados. E o milagre da febre decorre exatamente disso. O capitão Osias foi um dos aviadores responsáveis por sentar a pua nos inimigos alemães. Sentar a pua era uma gíria da época que significava mandar bala, acelerar. O militar descreve a vitória com orgulho de quem era considerado inferior e menos preparado, mas que conseguiu abrir caminho para a vitória dos aliados na Itália. Todos nós fomos voluntários, mas nós jamais pensamos em fazer o que nós fizemos. Amerino e Osias lutaram no inverno italiano. Já o tenente Melchizedek enfrentou o calor das bombas alemãs aqui, no litoral do Nordeste Brasileiro. O marinheiro teve que lidar com submarinos nazistas responsáveis pela entrada do Brasil na guerra. A nossa preocupação, a preocupação da marinha de guerra, era proteger os mercantes. Essa que é, não era caçar submarino. É claro, lógico, é evidente, quando algum se atrevia a se aproximar do comboio, eles eram devidamente perseguidos. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar para a guerra. A frase creditada a Hitler foi por água abaixo em 1944, quando Getúlio Vargas enviou tropas brasileiras até a Itália. Isso ocorreu depois que navios brasileiros foram atacados por submarinos alemães. Essa e outras histórias estão na exposição sobre os pracinhas montada no Sine Odeon. Aqui há ainda objetos de época, como o capacete de um militar e a carteira perdida por um nazista. Marcos trouxe toda a família para ver a exposição. Eu gosto de passar essa noção que o Brasil não é só samba, carnaval e futebol. Tem história, tem outros assuntos muito interessantes. Uma parte da história dos pracinhas está contada nas telonas. O filme Estrada 47, unificção e realidade, para falar de quatro soldados que têm um ataque de pânico e se perdem do restante da tropa. A partir daí, resolvem desarmar o principal campo de minas da região. O filme traz uma abordagem humana e tenta mostrar a alma do brasileiro em meio à Segunda Guerra Mundial. A direção é do ex-aluno de comunicação da PUC-Rio, Vicente Ferraz. É um filme que se passa numa guerra, é um filme que dialoga um pouco com outros filmes de guerra, mas a minha intenção não era essa. A minha intenção era falar do brasileiro nessa situação e nessa parte da história. Você compreendeu tudo, você chico? Onde está o bom chico? Onde está os outros?